Oi pessoal, bem-vindos a mais uma vez. Hoje a gente vai fazer a manutenção desse cara. Vim aqui para a oficina. Cadê as ferramentas? Turquesa a gente vai precisar. Está ali uma chave grossa nele, que precisa da turquesa. Alicate turquesa. Pegamos. Aqui está sem energia. A lâmpada está possuída. Mini 20 Kodimer ligado morto. E a hora que a luz aqui ainda tem a luz, olha. Olha que engraçado. O apartamento ali está ligado. Tem teto solar. Infelizmente eu vou ter que pegar alguma coisa para apoiar meu celular. Ai, já sei quem. Aqui ó, a LT12B vai segurar meu celular. O caso é ela derrubar ele. Vamos começar aqui. Eu já retirei todos os parafusos dele. Da parede, né? Tirar aqui esses durex que estão aqui. O povo enche esses ventiladores. O povo enche essas condensadoras de durex. Aí está marcando que é para fazer um furinho aqui ó. Um furinho aqui para a tubulação dele entrar. Vou fazer um furo aqui. Crianças, tomem bastante cuidado com a faca. Peça ajuda a um adulto. Eu já estou acostumado a fazer isso, né? Que eu já até fui a mão uma vez. Eu já me acostumei. Agora você vai dar umas voltinhas com ele. E pronto, tá assim. Vai ficar desse jeito. Tudo bagunçado. O ajustador dele T12B vai ficar ali. Aqui ó. Para a tubulação entrar. Desculpa, viu? Se estiver focando minha cara. E vai ficar mesmo. Ai, uma peça que nele estourou. O problema não está no ventilador não. O problema não está nele não. Porque a mecânica dele está toda certa. Vamos ver esse cara aqui. Porque muitas das vezes o defeito pode estar nesse cara. Eu odeio o ventilador que tem essas travas. Aqui ó. O fio está solto aqui dentro. Vocês escutaram o estouro que deu então? Aqui ó. O fio está solto. Ele está solto. Aí começou a pingar a água da tubulação aqui em cima. Começou a infiltrar a água por aqui. E queimou essa placa. Vamos ver se tem uma outra placa dessa. Porque senão a gente vai ter que trocar esse dímer. Mas eu acho que eu tenho um outro dímer. Encontrei outro dímer. Encontrei. Encontrei outro dímer. Lá fora. Lembrando que esse não se compara com o outro. Eles não se comparam. Agora eu vou pegar ali a chaveta. Oh burrice! Esqueci que aqui está sem luz. Peguei e liguei a lâmpada ali do banheiro com o maior burrice né. Está aqui a chave. Esse aqui é o controlador. Vou instalar ele aqui. Assim ficou uma maneira bem mais fácil. Instalado. Pera aí. Pera aí. Pera aí que eu pus do jeito errado. Pera aí. Pera aí que eu pus do jeito errado. Pera aí. 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 Não sei como que eu vou fazer para carregar meu celular. Pera aí. 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 O que eu vou fazer para vocês? Esses isolantes que está aqui. Aqui é a tampinha dele. Ele é bivolt até 400 watts. Passou de 400 ele queima. Esse Dimmer aqui, ele tem que ter a voltagem própria Ele tem que ter a voltagem própria De 127 volts Pra 110 e pra 220 Tem desse aqui também, só que da versão cinza Bom, esse carinha aqui, ó Eu vou ver o que eu posso fazer com ele Mas isso aqui, joga fora Joga fora Se comprar um VOP 50 Ele vai vir com essa pecinha aqui, ó Desse tipo Joga fora Compre um desse aqui, mais ou menos, ó Compre um desse, que é bem melhor Aqui em Mariana custa Aqui em Mariana custa É, 27 reais um desse, baratinho Mas então tá aí, o problema era nesse carinha aqui, daquele E pronto, gente, agora Vamos lá pro local Só aumentar aqui o tamanho do buraco pra atumulação Pros fios também E aqui também, deixa eu tirar essa peça aqui Tirei Pronto Agora, de volta ao remetente Você também, cara Esqueci a burrice minha aqui, né Minha cabeça de ovo, né De ovo mole De ovo podre Já tava esquecendo Que tá sem luz, né Já ia ligar a lâmpada Susto Ele tem dois fios Um que é pra Um que é pra esse Outro pra esse Eu vou Vou ver se consigo arrebentar aqui essa ponta Porque tem um fio aqui nele Que tem que sair pra baixo Esse fio aqui, ó Esse fio aqui dele Tem que sair pra cá Tem que entrar aqui Então eu vou buscar o alicate pra arrebentar Gente, um poche que na rua caiu Agora é o que eu vi Um poche que na rua caiu Aqui, ó Fazer um furo desse tamanho Fiz um furo assim desse tamanho Pronto Deixa o alicate aqui Deixa eu pegar ali meu durex Pra eu fazer a ligação Esse rolo de durex Tem que deixar no alto Senão minha prima gasta tudo Ah, aquela filha é uma jumenta de ara, né Como vocês sabem Um grata Opa Já que eu já tirei esse pedaço É melhor pôr ali Porque eu esqueci Que eu ainda tenho que quebrar essa parte aqui Quebrar aqui mais um pouco Pra um tamanho maior Pro eixo aqui não espanar Mesmo assim já tá espanando Pronto Pronto Né, se isso vai clarear Porque a luz aqui tá Tá acendendo uma miséria só Agora sim Agora sim Vamos usar aqui a durex Pra prender aqui Pronto 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 Tá instalado Pronto 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 Ligar aqui pro VOP 60 Se eu tô descarregando meu celular Eu tô descarregando meu celular Eu tô na água Não, com o rosto não Deixa de ser peidado Pronto Pronto Aqui ó Só pra dar uma alinhada aqui Deixa eu emendar aqui um cabo Cortei Cortei a boca Eu tô sem tesouro aqui Onde que eu estou Pronto Prontinho Instalação nova Esquecemos aqui do MRVOP 60 Né Agora eu deixo o olhinho ele aqui Só dar uma alinhada aqui Pra ele parar de escorregar Vamos testar Peraí que é do MRVOP 60 Ele saiu Aí eu vou fazer uma ali Pra ficar mais folgado Porque senão eu também ia ter que Pegar outro cabo Porque senão eu vou precisar Eu vou precisar puxar outro cabo Peraí Ele tem a ponta aqui Eu vou só amarrar Pronto O Jimmer ali rebentou Meu Durex acabou A minha desgrama também da prima Minha prima gasta no Durex a Roma Pronto Instalado Em menos de 20 minutos E é isso Espero que tenham gostado Meu celular tá pelando E é isso Música